Fala galera, mais uma vez, seja bem-vindo a Barro Vermelho Olha só, ali tem um rio, tem um rio ali que dá acesso aos viveiros, né? É, que é o Barro Vermelho, seja bem-vindo ao Barro Vermelho Comunidade de Sporting, cidade, né? Deixa os comentários aí pra quem já andou por aqui no Barro Vermelho Um alô aí para todos Tem crescido bastante, né? Com o ganho aí da pista, ó Isso aqui tudo era areia, galera, viu? A gente vinha pros jogos aqui, do tempo dos times Do tempo do Pinharol Vinha pra cá, pensa Olha só, aqui não tinha isso, ó Viu? Tá bacana demais, ó O Barro Vermelho O Barro Vermelho ganhou Uma areninha, né? Aqui era um campo de areia A gente jogava aqui, era bom demais, viu? É isso aí, passando pela passagem molhada Sobre o córrego do Félix É Olha só Com o ganho aí da pista, né? Ficou bacana demais, viu? É Aqui era antigo, Raimundo, ó Um barzinho aqui, no tempo do jogo No tempo do jogo aqui, isso aqui era lotava Era bodega antiga, casa antiga O Gagai mora lá na frente, pro lado de cá Comunidade de Barro Vermelho Barro Vermelho é um distrito de Fortin Ceará Olha só Galera, como eu sempre falo Eu prefiro filmar assim mais, né? Os lugares Do que gente, né? Porque muita gente não gosta de aparecer E a gente mostrando assim, ó Comunidade E é bom que até filmo com mais calma, entendeu? Bem mais bacana A tardezinha aqui, a galera sempre fica, né? Debaixo aí dos pés de pau Tendo vaquejado, ó Tá tendo vaquejado Agora ali tem som, galera Aí é complicado pra fazer filmagem Filma ali só um pouquinho, galera Aqui, vamos ver ali se dá certo, ó Depois eu continuo aqui Comunidade de Barro Vermelho É Se for pago aí não compensa não, viu? Não tem muito som A entrada é a lente de Barro Tá tendo vaquejadazinha ali, galera Vaquejada, como vocês sabem, né? Aquele poeiral, aquela coisa É isso aí, a carreira? É, derrubar o boi Ah, derruba do boi, né? Derruba do boi, é Vai ser nesse espaço aí mesmo? É, derruba do boi, é É isso aí, galera Vai ser preparando aqui, ó Vaquejadazinha aqui no Barro Vermelho Tá se preparando aí, ó Olha só, só cavalão bonito, viu? E aí, o detalhe é essa cerca lá Olha os carros tá lá do outro lado É, a entrada por aí mesmo 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 É, essa aí da Ivaca, que é lá É, ó Tá aí as vacas aí Que é o... Conhecendo um pouco do Barro Vermelho Eu acho que aqui não dá acesso não Tem muito cheiro de boi aqui Cheiro de... Arquim, 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 Jundinho, Jardim Jardim, Jardim, Jundinho, Jardim, Jardim e Jardim Isso é o próximo aviso do dia Comece a começar a segunda final É isso aí galera Eu vou parar aqui e depois eu corto Porque O carro do som Caminha lá mesmo Onde estava aqueles cavalos para entrar É os carros Estão lá do lado Mas sempre fui no quintal a lei Muito som Aí é um som do lado O som do outro Leonardo e Juninho É o pessoal lá do Da verdura lá de Pará Foi uma brincadeira assim já Brincadeira aí Muito valiosa Rola muito dinheiro Agora Maltrata muito os bois É isso aí galera Tem muito som ali Tem muito som aí Fica complicado para Filmar ali A derrubada dos bois Continuando aqui Filmando um pouco do Comunidade de Barro Vermelho Olha só Barro Vermelho Vesteu bastante Capelazinho aí Capelazinho aí Barro Vermelho Um abraço para todos Que mora no Barro Vermelho Que mora no Barro Vermelho Comunidade vizinha Deixa aquele comentário aí Aquele lá Que bacana Viu Já estamos saindo Da comunidade de Barro Vermelho Vem de direção já O Olho d'água Para me entrevistar Esse coroa aqui Bom dia guerreiro Aqui já é Olho d'água Para frente né É isso aí Está esperando o ônibus é Ah Show de bola Só ir direto né Morre aqui é Pronto Valeu guerreiro Olha só Quem mora aí Na beira do rio Aí é rio Ou é lagoa Lagoa A zona Não quis lá Casa de Alpende Para dormir Eita É bom demais Rio Sossego Aqui na comunidade De Barro Vermelho É isso aí Aquele abraço Para todos Sejam bem vindos De aquele bike Compartilha E tamo junto Conhecendo aí O nosso Ceará